No nosso caso aqui de direito penal, a parte geral, basicamente, se for me permitir, humildemente, humildemente, o Código Penal Brasileiro nosso, da parte geral que cai no seu concurso, está pedindo o quê, Lucas? Se eu estiver errado, você me corrija aí. Não é alguma coisa de aplicação da lei penal? Não é isso? E a aplicação da lei penal, todo mundo sabe que está lá, dos artigos 1º até o artigo 12. E também, se eu não me engano, vai cair a teoria do crime, não é isso? Exceto culpabilidade. Exceto culpabilidade. Se bem que, você sabe que eu tenho meio medo, artigos 13 a 25, eu tenho receio quando esses editais, eles suprimem um tópico específico do conteúdo, porque o direito é uma sequência, é igual uma corrente, são elos. E quando você quebra um elo dessa sequência, você dificulta a interpretação. Como é que você vai falar de crime, teoria do crime ou conceito de crime, se você exclui a figura da culpabilidade? É uma coisa que não tem como você interpretar isso daí. Então, eu sempre digo o seguinte, parte geral é uma coisa que vale a pena você estudar, primeiro, porque são poucos artigos, você vai ter aqui algo em torno de 25. Eu acho que da parte geral, a ênfase agora está com base na... Obrigado, mas, Dio, não bebo neste momento, senão vai queimar minha goela. Então, eu vou deixar aqui. Vou tomar depois, muito obrigado. Então, eu acho que a excludente de juridicidade, notadamente essa figura nova que já existia, da intervenção em favor de terceiros, a chamada lei de mandativa de terceiros, que agora está expressa por meio da figura do servidor público, é uma boa pedida. O crime, cara, eu sempre gosto de falar isso antes de começarmos efetivamente a aula, porque às vezes a pessoa não tem essa visão, que para você identificar o comportamento criminoso do indivíduo, o que é imprescindível você verificar no sujeito ativo? É sempre descobrir o quê do sujeito ativo. O quê? Ó, vamos a um caso aí lastimável do caso Jairinho, não é isso? Do pai, do padraço que matou a criança, enfim. Gente, o trabalho, quem teve o Ministério Público aí, foi de, após a coleta de provas, chegar a uma definição legal. Porque a princípio, o que nós tínhamos lá, é a morte de uma criança em decorrente da eventual conduta ativa ou omissiva de dois adultos, não é isso? Então, qual o crime? Homicídio praticado com emprego de tortura? O crime de tortura com resultado morte? O crime de lesão corporal seguido de morte? O crime de lesão corporal culposa? Afinal de contas, qual o crime? E para se chegar a essa conclusão, precisa-se entender o quê? Qual era o quê no comportamento dos supostos acusados? Qual era a sua intenção? Então, se você já começar a caminhar para a prova levando esse tipo de entendimento, isso é fundamental. Sempre descobrir que o que vale é a intenção do sujeito ativo para você descobrir o crime. O enunciado da questão vai te ajudar a chegar a essa conclusão. Vão ser narradas ali circunstâncias que vão presumir se a pessoa tinha intenção de matar, se a pessoa tinha intenção de torturar, mas o indivíduo acabou morrendo, se ela simplesmente aplicar uma reprimenda, uma lesão corporal e gerou o resultado morte. Então, eu gosto sempre de deixar isso bem claro, de tocar nesse ponto aí, porque às vezes a pessoa passa por isso desapercebida e é uma questão que você deixa de computar. Beleza? Então, nesse contexto, professor Lucas, se o senhor quer acrescentar algo, por favor? Não tem nada a acrescentar não, mestre. Isso é top. Segue o jogo. É uma porra. Assim você me deixa inibido, filho. Então, gente, vamos lá. Vamos tocar um sarceiro aqui, irmão. Eu fiz uma aula com o Rodrigo Gomes lá e pensei que ele tinha que ser preso, porque já estávamos dando pernada um do outro lá. Falei, caralho, tal. Então, vamos lá, tentar dar esse amparo para vocês. Olha, questões de concurso. O que eu acho que está acontecendo com as provas da Polícia Federal como um todo? Como foi a última. Gente, jurisprudência é importante? É importante, não resta dúvida. Doutrina é importante? É muito importante. Mas essa prova não é direcionada a operadores do direito. É uma prova que versa sobre noções de direito. Então, não se preocupe tanto com a jurisprudência, com a doutrina. Se preocupe em você identificar os fatos, os tipos penais, os dispositivos mais importantes. Eu costumo dizer, melhor ter um conhecimento genérico mais extenso do que um conhecimento diminuto pormenorizado. Beleza? Então, se vocês pegarem a apostila, vamos começar com esses exercícios aqui de direito penal, parte geral. Beleza? Vamos lá. Os meus de parte geral não são todos. No fimzinho, não sei por que apareceu os de parte especial. Será que diabo foi que aconteceu aqui? Então, vou começar falando. Lucas, qualquer coisa você acrescenta, por favor, agrega. Porque eu também vou xeretar aí nas suas coisas. Tudo objetivando você ter uma noite aí, digamos assim, mais agradável e com mais conhecimento. Então, vamos à questão número um. Banca CESP, órgão da PRF. Vamos fazer um a um? É isso? Eu faço uma, se eu mando a outra. Faço uma. Vamos. Quer ir de uma em uma? De três? Pode ser. Se quiser ir de quatro também, nós vamos aqui. Êêêêê! Êêêê! Irmão, estou recebendo várias cantadas aqui hoje. Então, eu quero... Ai, 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 ai. Bom, melhor é de três, então, hein? De quatro é grave. Vamos de três. Vamos de três. Então, vamos nessa, irmão. Irmão, prova da PRF. Olha lá. Artigo 1º do Código Penal Brasileiro, o qual dispõe que não há crime sem lei anterior que defina nenhuma pena sem prévia culminação legal. Eu gosto de dizer que desse artigo 1º do Código Penal, o chamado princípio da legalidade para uns, desse princípio decorrem ao menos três outros princípios. Quais princípios? O princípio da reserva legal, o princípio da anterioridade da lei e o princípio da taxatividade. Eu já vi essa pergunta numa questão SESP. Quais princípios decorrem do princípio da legalidade do direito penal? Então, tem esses três. E saber também que existem mais do que um princípio de legalidade. Da legalidade do direito penal, que diz isso. Da legalidade do direito civil, o qual preconiza que ninguém será obrigado a fazer algo ou deixar de fazer algo, senão a virtude de lei. E o princípio da legalidade do direito administrativo, que vincula o servidor público a cumprir exatamente aquilo que a lei determina. Ok? Então, temos três princípios da legalidade. O, no caso aqui, é esse do artigo 1º do Código, que encontra a idêntica definição no artigo 5º, inciso 39 da nossa Magna Carta. Vou começar já a incorporar aqui, irmão. Ei, ei, ei. Então, vamos lá, porra. Considerando esse dispositivo legal, vem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes. Julgue o item que se segue. A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito. É verdade, não pode haver definição legal de tipo genérico, impreciso. Ela tem que ser, de fato, específico. Por isso que se fala em reserva legal. Muito bem. Razão porque é proibida em caráter absoluto, aí é que está o problema. Em direito, tudo é muito relativo, meu irmão. Cuidado com essa palavra absoluto. A analogia do direito penal, seja para criar tipo penal incriminador, seja para fundamentar ou alterar a pena. Gente, e aí? Certo ou errado? Ei, 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 vocês querem que eu dê o gabarito? Como é que é? Ó, eu diria pra você, gente, para pra pensar. A primeira parte aqui está certa. Em qual sentido? Não se pode usar analogia, que é o direito comparado em última análise, né? Para criar tipo penal incriminador. Não se pode fazer isso. Ah, se puniu tal coisa por aquele crime, essa coisa também é parecida com aquele crime. Vamos punir assim também. Então, analogia para criar tipo penal, isso não se pode utilizar. Mas se pode utilizar a analogia em Bonan Parten, para interpretar uma lei de forma mais favorável. Sabe uma coisa que um dia fiquei pensando nessa porra aqui, professor Lucas Pávera? Quando, vou falar dez vezes, Lucas Pávera, fiquei pensando naquela porra, daquele homicídio funcional do Satanás lá, não é isso? Então, homicídio qualificado, se matar quem, professor? Quem que não pode morrer nessa porra desse mundo? Quem? Polícia, não é isso? É segurança porra. Polícia Federal. Polícia Rodoviária Federal. Polícia Ferroviária Federal. Está em extinção já. Fiquei imaginando um policial federal no trio do trem, esperando o trem, o trem que nunca vai passar. Não tem trem no Brasil. Bom. Não tem nem ferrovia. Não tem nem ferrovia, na verdade. Tem uns trilhos velhos lá. Bom, quem mais? Polícia Civil, Polícia Militar, Corpos de Bombeiros Militares, Polícia Penal. Aí chega o aluno e fala, Guarda Municipal. Eia, eia, eia. Professor, porque eu já vi que lá no artigo 144 da Constituição, lá no fim do parágrafo, tem alguma coisa falando de Guarda Municipal. Irmão, há uma longa distância entre você conferir um poder de polícia absoluto a quem detém essa finalidade a uma pessoa que exerce uma atividade com poder de polícia relativo, limitado. Porque o Guarda Municipal, pelo que eu saiba, pelo menos no estado de São Paulo tem sido assim já há muito tempo, o Guarda Municipal tem poder de polícia relativo, não absoluto. Onde o poder do Guarda Municipal de polícia é absoluto? Dentro do próprio municipal, dentro do prédio da prefeitura, dentro do passo municipal. Mas o Guarda Municipal, a princípio, não pode ser por aí enquadrando as pessoas na via pública, mão para a cabeça, polícia. Isso aí já foi caso até de prisões, várias vezes por abuso de autoridade. Bom, aonde eu quero chegar? Não é nesse quesito. Mas o quesito é, horas, se eventualmente o Guarda Municipal está lá, nesse artigo 144, lá no seu parágrafo, se eu vou aumentar a pena para o policial que morre em serviço, por que não, analogicamente, eu também não posso agravar a pena para quem pratica homicídio em desfavor de um Guarda Municipal? Eu diria que isso seria uma analogia em Malen Parten, entendeu? Simplesmente por isso. Agora, quando, e veja, eu sou a favor da Guarda Municipal ter poder de polícia, lógico, tem que ter. Acho que não tem uma grande diferença de informação entre uma polícia e um Guarda Municipal. Lógico que depende muito disso, mas a princípio deveria estar também acobertado por essas mesmas, digamos assim, medidas protetivas. E aparentemente não está. Beleza? Norbe, até pegando o gancho aqui. Por favor. Porque quando a regulamentação da Guarda Municipal entrou na Constituição Federal, ela se deu através de emenda. Então, se fosse do interesse do legislador, já faria a emenda para alterar o próprio artigo 144. Bem colocado. É verdade. Então, não foi feito. Então, não é o interesse de abordar nesse aspecto. Então, tem um poder de fato de polícia relativo, um poder delegado, mas ele não é pleno, tal qual as forças de segurança lá do 144. Então, rapaz, eu me lembro que já tive que ouvir isso de muita gente. Ah, mas a presidente Dilma, que botou um decreto aí, transformando. Mas quando que um presidente da República, por meio de decreto, altera o texto de lei constitucional? Eu nunca, irmão. Mas perfeito. Então, o senhor matou a charada aí. Queridos, deu a perceber, então, o que é uma analogia em Malampartem? Por isso que não pode ser. Então, para a criação de tipo penal tem que ser específico, admite-se a possibilidade de analogia, mas somente analogia em Malampartem, para favorecer as pessoas, certo? Por esse motivo, a questão está errada, porque ela está dizendo aqui que pode usar, sim, em caráter absoluto, esses preceitos que nós falamos aqui. Beleza? Muito bem, meus queridos. Vamos lá para a questão número dois. CESP também, PRF 2019, segura essa manga. O artigo primeiro do Código Penal Brasileiro, já sem, porra, dispõe que nulo um crime, nula pena, sine previa legis scripta. Professor, não está escrito isso em latim, por favor, em latim. Muito bem. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. Essa aqui é baba. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Certo ou errado? Errado, errado, né, gente? Isso todo mundo já sabe. Não tem cabimento, criação de tipo penal por via da medida provisória. Tranquilo. Essa eu tenho certeza que ninguém erraria. Vamos de terceira questão agora. É agora, professor Lucas Fábio, que o bicho vai pegar. Bom, agora, órgão, EMAP, nem sei que merda é essa, mas é algum analista. Não sei de nada. Não sei o que estou fazendo aqui. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. Segura esse bônus. A analogia constitui meio para suprir lacuna do direito positivado. Sim, até aí, beleza. Mas em direito penal, só é possível a aplicação analógica da lei penal em bonan parte. Perfeito. Em atenção ao princípio da reserva legal expresso no artigo 1º do Código Penal. Se você fosse cravar aqui certo ou errado, seria o quê? Certo, errado, em branco. Certo ou errado, em branco? Gente, certo, caçarola. Ó, qual foi a sua dúvida? Já não vimos agora há pouco. Posso ou não aplicar analogia no direito penal? Posso. Desde que seja analogia em bonan parte. Então, irmão, ó, a analogia constitui meio para suprir lacuna do direito positivado? Sim. Gente, sabe que a analogia, ela é muito importante, cara. Principalmente, não só no penal, mas no processo penal. O processo penal é um direito em que ele é imprevisível, meu irmão. Ninguém sabe o que vai acontecer em uma audiência judicial. Você viu o caso do Pazuello. Passou mal, parou lá a audiência. Eu já fui em audiência, o cara sendo julgado. Mano, eu estava lá como testemunha de um processo criminal. Eu na época que eu era polícia. O cara sendo julgado, o réu, o réu baixou o espírito do réu. O satanás. O réu se entortou todo lá. O juiz, o que é isso? Gente, e aí? Vai julgar o cara? Você vai julgar o cara nesse estado, irmão? Não tem jeito. Não tem. Se bem que... É que eu não posso contar umas histórias aqui. Eu queria dizer que eu sou exorcista. Eu sou exorcista. Eu sou, eu já... Eu não vou falar nunca aqui, mas eu sou exorcista. Então, gente, não dava. Aí o juiz suspendeu a audiência por quê? O diabo no corpo. Então, aí ele foi procurar. Já teve alguma audiência? Quando o diabo achou. Ó, em tal caso, o diabo se manifestou. Ué, analogia, irmão. Tem que procurar uma saída. Tem que ter um desfecho por causa do concreto. Então, ponha na sua cabeça isso. Aceitamos analogia no direito positivado. Essa analogia tem que sempre ocorrer para beneficiar o acusado, que é a analogia em bonan parte. A CESP gosta desse tipo aqui de terminologia. E isso não vai contrariar efetivamente o que diz o princípio da reserva legal. Beleza? Então, certa a questão. Não vai esquecer, emporra. Admite-se analogia sempre em bonan parte. Professor Lucas Faveiro. Senhor. Passo-lhe... Não me chame de senhor, jovem. Jovem! Jovem! Já escovou seus dentes hoje, jovem? Sim, senhor. Ah, então tá bom. Então, por favor, jovem. Vamos lá? Vamos lá. Olha a diferença. Velho, podre. Papel amarfanhado. Jovem celular. Olha o celular. Olha lá, olha lá. Tá, olha lá. Irmão, eu vou te mostrar meu celular. Tá com a capinha do Homem-Aranha ali, né? Não, não. Olha, olha. Isso... Mostra o seu celular, professor Lucas Faveiro. Capa rosa, acrílica. Esse é um celular bruto. Olha a capa. Hã? Hã? Isso aqui é... É bruto. Esse é bruto. É o famoso dálmata. Olha lá. Tudo bem. Vamos lá. Proceda, por favor. Se vocês pegaram o material que foi postado à tarde, eu acho que tá o material mesmo da aula de leis, né? Foi postado equivocadamente. Agora, já foi corrigido lá, tá o material de direito penal, parte especial, corretinho. Então, olha só. Com relação aos delitos tipificados na parte especial do Código Penal, julgue o item subsecutivo. A circunstância do descumprimento de medida protetiva de urgência imposta ao agressor consistem na proibição de aproximação da vítima, constitui causa de aumento de pena do delito de feminicídio. Tá certo essa questão aqui, tá? Mas olha só. É uma boa questão. É uma boa. É um tema recente. Olha só. As situações de feminicídio vão aparecer ali como qualificadora do homicídio, tá? E, no parágrafo segundo A, nós temos a definição específica do feminicídio. Então, é aquele homicídio praticado contra a mulher em razão de discriminação ou menospreso à condição de mulher ou ainda praticado em situação de violência doméstica. Isso aqui basta para você matar as questões? Não. Por quê? Você precisa buscar ainda o parágrafo sétimo do artigo 121, que traz causas de aumento de pena. Então, a pena será aumentada de um terço à metade, se nós estivermos diante das seguintes situações. São quatro, tá? Se o fato acontecer durante a gestação ou nos três primeiros meses pós-parto. Três primeiros meses pós-parto. Segundo, se o fato atingir pessoa menor de 14 ou... Maior de 60. Ou maior de 60 anos. Não, eu estou pensando aqui, se eu for no feminicídio, qual foi o crime que recentemente faz alusão ao parágrafo segundo A? Tem o caso da juíza lá no Rio de Janeiro. Então, rapaz, não o caso concreto da legislação que entrou em vigor falando do parágrafo segundo A. Você lembra disso aí, rapaz? Eu estou aqui matusqueirando, querendo lembrar. Falei, olha filha da puta, está fazendo menção ao parágrafo segundo A, um crime desses mais recentes, rapaz. Eu vou procurar lembrar. Vamos lembrar. Vamos lembrar. Então tá. Vai lá, cedo o prego aí, velho. Contra menor de 14 ou maior de 60 anos ou pessoa que tenha comprometido grau de discernimento. É doida mesmo. Exato. Se o fato acontecer na presença física ou virtual, tudo que envolve a Polícia Federal e que é virtual tem relevância maior. Presença física ou virtual de ascendente ou descendente da vítima. Sei lá, o cara liga por Skype e fala para o pai da vítima, vou matar tua filha agora. E está transmitindo isso em tempo real. Faz uma live no Instagram. Sei lá, tem louco para tudo. Tem louco. E o último, se a situação acontecer em descumprimento, descumprimento, a medida protetiva anteriormente imposta. Beleza? Então são essas as causas de aumento. Então a questão 1 está correta, está certinho. A questão é perguntar o que mesmo, professor? Que se... Qual era a questão mesmo? Só pediu se o feminicídio se praticado em situação de descumprimento de medida protetiva é causa de aumento de pena. Ah, beleza. Letra de lei mesmo. Beleza. E aí eu pergunto, professor, o entendimento. O indivíduo pratica o feminicídio em descumprimento de medida protetiva. E a medida já tinha sido decretada. Há que se falar em dois crimes aí ou é um crime único? Ou seja, há o descumprimento de medida protetiva em concurso com feminicídio agravado pelo descumprimento ou é um crime único? Um crime único, não é isso? Um crime único. Tem 24 agora lá da lei 11.340, né? Que é o descumprimento puro e simples da medida protetiva. Só que, se você já está aumentando a pena dele aqui pelo descumprimento, você vai tipificar uma outra conduta? Dupla punição pelo mesmo fato. É bisílio. Isso. E lembra aqui, ó, feminicídio, de acordo com o STJ, é uma qualificadora hoje de ordem objetiva. Quando for inserido lá em 2015, a doutrina chegou e falou, ó, é subjetivo. Por quê? O indivíduo mata a mulher porque ela é mulher. E, tecnicamente, isso faz muito mais sentido. Só que o viés jurisprudencial acabou se alterando e conduziu para essa ideia de uma qualificadora de ordem objetiva, tá? Então, a gente pode falar que o feminicídio hoje é compatível, é compatível com o privilégio lá do parágrafo primeiro. Subjetivo com objetivo. Não tem caô nenhum. Tá de boa. Beleza? Perfeito. Causa da diminuição de pena lá, né? Perfeito. Dois. No que se refere aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que o homicídio funcional... Professor, não aponte pra mim quando o senhor diz esse crime. Por favor. Homicídio constrangido. Mas é porque vossa senhoria deu exemplo anteriormente. Ah, deu. Ah, deu. Homicídio funcional é aquele delito praticado contra autoridade ou agente membro das Forças Armadas, policiais federais em geral, policiais civis ou militares, integrantes de sistema prisional, Força Nacional de Segurança Pública, no exercício de sua função, ou em decorrência dela, ou ainda contra seu cônjuge, companheiro ou parente, até segundo grau em razão dessa condição incidindo pena privativa de liberdade de 12 a 20 anos de reclusão. E daí? Até o terceiro grau, né galera? Aqui, uma única palavra que altera. Lembrando que o homicídio funcional está previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7. Se vocês olharem lá, pega no site do Planalto, agora já tem o inciso 8 também, que é um dos vetos que foi suprimido lá do pacote anticrime. Não vai cair para vocês, tá? Quando foi publicado o edital era até o inciso 7. Então a gente para por aqui, tá? Então está errado porque é até o terceiro grau. Então, aqui, dois errada. Lembrando, né, que para quem não sabe o que é terceiro grau, segundo grau, lembre-se que o terceiro grau vai até o tio. O primo passa a ser já quarto grau. Exato. Primo? É. Primo? Primo quarto. Então o primo pode? O primo já não pega nada, pode sapegar o couro. Eu não disse isso, foi só uma metáfora, uma metáfora. Não sapeque o couro. Ó, só para vocês entenderem como é que funcionam os graus. Está aqui você, você vai subir até o seu pai ou mãe. Isso aqui é primeiro grau. Você vai lá para o seu vovô. Seu vovô ou avó, segundo grau. Aí você puxa para o tio. O tio está aqui, ó. Terceiro grau. Primo? Primo rosto. Primo está aqui, ó. Então o primo pode, tá? E o mesmo vale. Isso aqui é a ordem ascendente, tá? Está vendo que aqui puxou para o lado, aqui já é colateral, tá? Então ascendente é sempre linha reta, descendente sempre é linha de baixo. Então tem você, tem seu filho, tem seu neto, bisneto e por aí vai. Aí já está longe demais. Beleza. Show? Vamos para três. A respeito dos crimes contra a pessoa é correto afirmar que o agente que matar sua empregadora por ter sido dispensado sem justa causa corresponderá ou responderá por feminicídio, tendo em vista que a vítima é mulher? Qual que foi o motivo do crime aqui? O motivo do crime foi discriminação ou menosprezo à condição de mulher? Não. O motivo do crime foi violência doméstica? Não. Então é feminicídio? Não. Você não vai confundir feminicídio com... Opa. Femicídio. Não vai confundir com femicídio. Femicídio é o homicídio que tem como vítima a mulher. Todo feminicídio é um femicídio. Mas nem todo feminicídio é um feminicídio. Tá? Façam essa analogia aí. Então a três está errada justamente por conta da motivação. Professor Lucas Faberio, aproveitando esse matar a mulher, que o mata daqui, mata daí. Queria que o senhor me dissesse o seguinte, afinal de contas, quem é mulher para o direito penal, professor Lucas Faberio? O pai vai dizer isso aí? É uma dúvida que me perturba. Eu quero saber. Ainda bem que você fez a minha essa pergunta, fui eu quem fiz a você. Mas olha só, hoje, 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 de acordo com o entendimento do STF, vai ser considerado mulher aquela pessoa que se identifica como tal e que altera a documentação. Que hoje o procedimento para alteração de documento é administrativo. A pessoa se identifica, tem lá o dos médicos, lá vai até o cartório e muda o nome social. Então se tem o nome social no documento, é considerada mulher para o feminicídio. De fato, isso aí é até difícil de cair uma pergunta dessa natureza aí, mas é bom que você tenha uma noção sobre isso. Agora, a realidade, o que está acontecendo, na verdade, eu tenho contato com muita gente do sistema penitenciário ainda, até mesmo porque eu trabalhei no complexo Carandiru lá, tenho amigos lá ainda, hoje já ativado ainda, não tem mais a casa de detenção. Foi demolida, mas os órgãos que integram o complexo Carandiru. E tenho recebido muita informação, até faz o que, uns três anos eu levei turmas na faculdade para visitar e uma reclamação que eu estava tendo lá é o seguinte, as diretoras de órgão presidiário feminino reclamando. Estava chegando muito homem lá, homem. Porque, para o sistema prisional, acho que até o professor Rogério falou aqui outro dia, né, do nosso colega novo aqui do Direito Constitucional. alteração, outro... O que a pessoa se identifica? Professor Lucas, se eu me levam a outra pergunta, me perdoe. Quem o senhor se identifica, professor Lucas? Quê? Eu respondo. Ah, professor Lucas, ah, peru, porra, aí me importe. Eu já não sei mais quem me identificasse. Muito bem, meus queridos. Então já foi, professor, três aí? Então vamos mais três daqui, segura essa manga, rapaz. Vamos nessa. É quarta questão, é 2017, é CESP, é Tribunal de Contas do Pernambuco, rapaz. Então, tamo lá. Com relação ao acesso à justiça e aos princípios processuais, julgue o item subsecutivo, o princípio da legalidade, que sabemos qual é já, não impede que o juiz apene o acusado criminal com base nos costumes e que o legislador vote norma penal sancionadora de coação direta, impondo desde logo a pena sem julgamento. Aí já é demais. É ou não é? Aí já é demais, irmão. Então você não pode esquecer que o direito penal brasileiro não trabalha com usos e costumes. O direito penal brasileiro não trabalha com o chamado do direito consuetudinário, que é aquele direito que vem de pai para filho e não encontra amparo em lei escrita. Esse direito consuetudinário, transmissível por gerações, é muito comum em países que têm uma tradição histórica maior que o Brasil. O que eu sempre falo, a turma reclama, mas é o Brasil, são um país terceiro. Manda! É o Brasil! Irmão, irmão, nós somos descobertos em 1500, brother. Quando você vê que uma Inglaterra surgiu lá pelo ano 800 aproximadamente, o país tem quase mil anos a mais que o Brasil. A França também surgiu em meados do ano 600. Porra, não tem comparação um negócio desse. Isso é lógico, estão atrasados mesmo. Então, lá na Inglaterra, não existe nenhuma lei dizendo que a pessoa está proibida de fazer pipi na rua. Porque desde pequeno, o pai pega o filho e diz, hey, son, don't pipi in the street. Sabia disso? E isso varia de geração. Aqui no Brasil, os caras, se não botar uma lei, já dá uma cagada na rua. Isso é um fato. Isso é um fato incontestável. Bom, então, tranquilo, questão número 4 está certa, vamos, aliás, errada, perdão. Vamos para a questão número 5, Sebrasp, STJ, analista judiciário. Ai, meu Deus do céu. Olha, toda questão que começa com esse enunciado, eu fico preocupado. Tendo como referência a jurisprudência sumulada dos tribunais superiores, só Deus sabe o que vem dali, julgue o item a seguir acerca de crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei penal, institutos e o sacrosanto império germânico do Ocílio. Pô, falou de tudo aqui já, pô, né? Não falta mais nada, falou o código penal inteiro. Bom, é possível a aplicação do princípio da insignificácia nos crimes contra a administração pública, desde que o prejuízo seja em valor inferior a um salário mínimo? É possível? Gente, sabemos que não. Mas eu queria aqui trazer uma situação, no mínimo, curiosa, cara. Eu me recordo que quando eu trabalhei no batalhão da polícia, lá no Carandiru, a gente trabalhava com um batalhão fixo, né? Então eu tinha 300 policiais que ficavam 24 horas por dia e tinham que fazer 300 refeições. Isso é interessante para você ver, né? Princípio da insignificância em crimes contra a administração pública. Pois bem, isso aí ocorreu na década de 90, mais ou menos. Então, eu era o responsável pela cozinha. Na verdade, eu era o prefeito do quartel. Cuidava de almoço, cuidava de fardamento, cuidava de viatura, cuidava de tudo. E a alimentação para nós vinha do complexo Carandiru. Vinha in natura. A comida dos presos vinha para a gente preparar e fazer lá as comidas lá e tal. E só vinha porcaria, porque o preso, quem separava a nossa comida era o preso. Então, da carne vinha o semo, do feijão, para nós do quartel, vinha o caruncho, do arroz vinha a palha. Então, a comida era a pior possível. Os cozinheiros lá, o rancheiro, davam um jeito de melhorar. E aí, sobrava muito legumes. Os policiais me pediam. Chefe, posso levar para casa os legumes? Posso, tal, fazer uma sopinha em casa? Pô, ia para o lixo, meu, ia para o lixo, cara. E eu, na minha ingenuidade, autorizei. Falei, pode levar, vai para o lixo mesmo. Bom, aí chegou um coronel novo lá, ficou sabendo quem está autorizando o policial a levar legumes para casa. Falei, ai, meu Deus do céu, meu Deus. Falei, coronel, sou eu. Não pode, isso é crime de peculato. Falei, puta que pariu. Meu, aí, e tem mais. Você vai ficar no portão do quartel. Quando os policiais saírem com as sacolas, você vai revistar. E se você encontrar algum gênero alimentício na bolsa do polícia, você vai dar voz de prisão por peculato. Eu, ai, meu Deus do céu. Falei, coronel, mas por que esse coração peludo, peludo? Aí eu fiquei lá. Meu, o primeiro policial que foi sair era um policial, cara. Ele tinha meio problema mental, sabe? Ele lá um dia esperando o ônibus na porta do quartel. Estava chovendo, caiu posse na cabeça dele. Ficou retardado, cara. E ele era cozinheiro lá. Aí ele vai sendo com a sacolinha dele lá. E eu lá na portaria. Polícia, stop, stop. Ô, chefe. Ô, chefe. Falei, irmão, in the name of coronel, open your bag. Ai, mas por quê? Porque o coronel tá mandando. É revista de... Rapaz, essa cena, eu nunca mais vou me esquecer. Ele abriu a bolsa e o que eu... Essa cena eu vou carregar pro meu túmulo. O que eu vi dentro da bolsa. Dois chuchus e duas berinjelas envoltos numa cueca cagada. Falei, meu Deus do céu. Falei, polícia, o que é isso? Aí ele falou, é chuchu. Eu falei, não, ele falou assim, é que eu sofro de meteorismo. Falei, o que é isso? Quando eu faço o pulso, sai cocô. Falei, mano, não é isso que eu tô perguntando. Não é isso. Falei, ó. Isso. Aí eu peguei dois chuchus, dois chuchus, duas berinjelas. Eu falei, ó. Pois então, você está preso em flagrante por ordem do coronel pelo crime de peculato. Aí o polícia, não, chefe, não é peculato. É chuchu e berinjela. Falei, não. Pois, rapaz, eu tive que lavrar o alto de prisão em flagrante delito. Por conta disso, eu tive que anexar. Pra onde vão os chuchus e as berinjelas? Pra onde vão? Instituto de Criminalística, irmão. Porque só o perito carnezim pode dizer. É um chuchu, é uma berinjela. E quantificar o valor, meu, por conta de oito centavos. E você vem me dizer que não pode reconhecer o princípio de insignificância? Na época, podia. Eu até falei pro coronel. Eu falei, coronel, não faça isso. Vai prender o polícia por isso. Pois, ó, algemou o policial. Levou o doido embora pro presídio. No outro dia, eu chego pra trabalhar. Tá lá o polícia com a sacolinha. Eu falei, ué, você tá solto? Aí o juiz mandou soltar. O juiz relaxou a prisão. Aí o juiz mandou um despacho pro quartel, querendo saber, com ordem de quem que prendeu polícia por duas berinjelas, dois chuchus. Aí eu falei lá pro coronel. Eu falei, coronel, ó, o juiz aqui, ó, tá puta, hein? O juiz tá nervoso, hein? Ele quer saber. O coronel, você que prendeu. Eu falei, eu não. O senhor mandou eu prender? Eu não mandei. Eu falei, o senhor mandou, porra. Você vê que coisa, cara. Então, hoje, eu já sei. Se eu ver uma situação dessa, eu prendo. Porque não tem princípio de insignificância para a administração pública, não é isso? Então, meu querido, é possível a aplicação de princípio de insignificância, crimes contra a administração pública? E a resposta é errada. Não é isso? Todo mundo sabe disso já. Logicamente que, acredite se quiser, Isso é um caso real, cara. Casos reais que eu vivenciei nessa minha trajetória. Muito bem. Próxima questão, que é a número seis. Então, vamos lá. Prova Polícia Civil do Sergipe. Delegado de Polícia Civil 2018. Julguem o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e as garantias constitucionais. Então, segura essa manga. Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio de lei em sentido material. Não se exigindo em regra a lei em sentido formal. Professor Lucas Favro, eu tenho um ódio, ódio, quando caem essas questões. Sabe por quê? O que o polícia tem que saber de lei em sentido material e lei em sentido formal? O que isso interessa à apuração do ilícito penal? Não interessa nada. Isso aqui é uma colocação meramente doutrinária, entendeu? Mas é bom que você, para o concurso, para se garantir, lembrar que quando se fala em lei de natureza material, é lei de direito penal. Aliás, eu costumo dizer, o direito penal tem vários sinônimos. Você pode falar direito penal, você pode falar direito material, você pode falar direito substantivo, né? E o parceiro do direito penal sempre é o direito processual penal, que você pode falar em, se esse é direito material, esse é direito formal. Agora vamos ver se essa você mata a charada, irmão. Então, se esse é direito substantivo, o processo penal é direito... predicado. Qualidade. Qualidade, vai. Direito verbo. Qual é a qualidade? Direito... Gente, direito adjetivo, cara. Entendeu? Então, é isso que ele está querendo dizer. São sinônimos, tá? Então, na verdade, gente, a ideia aqui é que a certificação da coisa como crime deve ser feita por meio de lei em sentido material? Sim. Não se exigindo em regra a lei em sentido formal? Errado. Porque as duas leis devem estar se coadunando entre si. É o que eu sempre digo, irmão. Direito penal e direito processual penal é igual a cu e calça, igual a carne e unha, igual a goiabada e queijo. Porque são importantes os dois. Entendeu? Por isso que a questão está errada. As duas regras de direito aqui têm que ser válidas para efetivamente produzir os seus efeitos. Então, a questão número seis, errada. Eu acho difícil, né, que é uma questão dessa daí, mas se aparecer algo nesse sentido, vá lá. Questão número sete, é isso, professor Lucas Favara? Não, agora eu vou para a minha quarta. Ah, o senhor agora? Sim, senhor. Ah, desculpe. Vamos lá, quatro. Desculpe, eu estava empolgado. No que se refere aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que a prática de feminicídio na presença de descendente, ascendente ou colateral da vítima implica no aumento de pena de um sexto a um terço? Hã? Tem colateral ascendente ou descendente? A porra do colateral fica fora, tá? Então, errado. Cinco. No que se refere aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que a pena é duplicada para crime de induzimento, instigação, auxílio ou suicídio praticado contra vítima menor ou com diminuição da capacidade de resistência. 122, parágrafo terceiro, tá? Duplicação de pena. Se o crime é praticado contra a pessoa menor de idade ou com reduzida capacidade de resistência e ainda se praticado por motivo fútil, torpe ou motivo egoístico. Letra de lei. Se apareceu 122, que ainda não caiu, né? Porque foi recentemente reformulado, vai ser algo nesse sentido. E fica ligado lá, no parágrafo sexto e sétimo do 122, que ele traz duas situações inusitadas. Se o auxílio, induzimento ou instigação ao suicídio forem praticados contra menor de 14 anos e ocorrer lesão corporal gravíssima, o indivíduo não responde pelo 122. Ele responde direto pela lesão corporal. Porque a vulnerabilidade daquela vítima pressupõe que ela é utilizada como ferramenta para a prática daquele crime. E o mesmo vale com relação ao homicídio. Se ocorre o homicídio em decorrência do auxílio, instigação e induzimento do menor de 14 anos, o indivíduo responde direto pelo homicídio consumado. Beleza? O senhor, só uma observação. Já havia esse entendimento jurisprudencial anterior. A lei só veio para formalizar. Para ratificar. Auxiliar, instigar, induzir louco a se suicidar, já era considerado... E agora também a gente teve uma alteração na classificação do crime, né? Porque antes o crime era material, porque só haveria punição pelo 122 se tivesse resultado. Agora não. Auxílio, induzimento ou instigação representa crime em espécie. E isso está sendo discutido lá no caso do MC, lá no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Porque ainda estão apurando se alguém pediu para ele pular ou, enfim... Professor, eu queria fazer uma observação no caso do MC. Pois não, faça. No caso do MC. Eu acho melhor não fazer uma observação. Não sei. Primeiro que eu não sabia quem era esse moço. Já passou da meia-noite, pode falar. Já passou. Não sabia quem era esse moço. Não sabia. Segundo que... 10 milhões de seguidores também não sabia. E terceiro que agora tem a profissão de modelo. Não é? Modelo. Não, não. Modelo. Modelo. Modelo mudou de novo. É importante. Está certo. Dois contos. Eu respeito muito. Dois contos honorários. Seis. Deve ser punido o aborto praticado por médico, ainda que não exista outro meio de salvar a vida da gestante. Porra, lá no 128 do Código Penal, duas formas de aborto legalmente permitidas. Aborto necessário para preservar a vida da gestante e o aborto sentimental humanitário quando a gravidez decorre de estupro. E ainda temos uma terceira via, que é jurisprudencial, a DPF 54, fetalencefalo. Tranquilo? Então, essa aqui está errada. por que destoa do texto da lei. Meu limão. Beleza, professor. Muito bom. Muito bom. Então, agora vamos para a questão número 7. É isso? É isso, filho. Se não for, vai. Então, segura esta manga. É CESP, Tribunal de Contas do Distrito Federal, Auditor de Controle, e está lá. No tocante à disciplina do Direito Penal, julgue o item a seguir. Para a... Como é que se pronuncia isso aqui mesmo? Abo? Cicius. Cicius. Irmão, vou falar para você uma coisa. Me permita dar um norte para você. Me permita. Me permita. Porque eu quero engrandecer o seu cabedal jurídico. Beleza? Irmão, toda palavra em latim, abolitio, que termina em ditongo antecedida de T, o T pronuncia-se C. Então, não fique falando por aí, noticia criminis, que a gente só dói, meu. A noticia, a não ser que você more em Pernambuco. Não tem jeito, porque o sotaque obriga. A noticia... Pô, tem um delegado lá de São Paulo que fala abolitio, noticia, como o ponto mariva. Eu sei, professor, mas é um negócio, é um negócio, a gente da velha guarda, essas coisas doem na olhada, sabe o quê? Dói. Abolitio! Tá bom, então. Beleza. Então, vamos lá. Para abolitio criminis, não basta a revogação formal da lei penal anterior, impondo-se para sua caracterização o fato de que o mesmo conteúdo normativo não tenha sido preservado, nem deslocado para outro dispositivo legal. E isso é uma questão que demandaria um pouco de conhecimento, mas ela está certa. Onde você encontra um caso recente desse? Justamente nos crimes contra a dignidade sexual. Agora nós temos o caso de estupro em linhas gerais, como a prática de qualquer tipo de ato relação sexual, antes você tinha o crime de atentado violento ao pudor, que era a prática de ato sexual diverso da conjunção carnal. Conjunção carnal, todo mundo sabe, é aquela figura famosa do pênis erectum na vagina. Já é mais de meia noite, já. O entendimento era que se o pênis entrasse fora da vagina, se ele entrasse dobrado na vagina, se houvesse aquele coito interfêmuris, não havia o estupro. Tinha que ser pênis erectum na vagina, entendeu? Isso o estupro. Agora, outras putarias mais aí, coito anal, o famoso peixe-bola-gato, você, tá ligado? É só você traduzir para o inglês, você não é? O peixe-bola-quê. O coito anal, tudo isso aí, irmão, tudo isso daí era atentado violento ao pudor, foi revogado esse tipo penal, mas tudo isso migrou para o crime de estupro. Então, acabou não havendo a aboliço crímenes efetivamente falando. Por isso que o teor aqui da questão número 7 está certa. Para que haja aboliço crímenes, o fato tem que deixar de ser crime e não migrar de um tipo penal para outro. Um bom caso de aboliço crímenes que nós tivemos no passado, gente, o bom de você ficar velho, eu sei que tem alguma coisa de boa de você ficar velho, é que você vai vendo a história do direito, irmão. É impressionante você ver o panorama. Eu me lembro da época que adultério era crime, adultério era um crime grave, adultério se dava a voz de prisão em flagrante, adultério se algemava a vítima nua, se jogava na viatura e se apresentavam no distrito policial, porque o adúltero ou adúltera, pego em situação de flagrância, tinham sérias repercussões na vida conjugal. Perdia a guarda dos filhos, além de cometer crime, perdia os bens relacionados ali à sociedade conjugal e, no entanto, de uma hora para outra, num piscar de olhos, trim, liberou geral. Aí o pessoal ficou doido. Aí e agora? Não seja um adúltero, filho. Não faça isso. Eu sei que a tentação é grande, mas não caminhe nesse terreno pantanoso. Beleza? Siga o conselho deste velho que vos fala. Foda-se. Muito bom. Eu falo isso para você acordar. Está dormindo aí, porra. Muito bom. Então vamos agora para a questão number eight. Segura essa manga. Tribunal do Distrito Federal também agora é procurador do Ministério Público. Você sabe que em 2014, isso ninguém fala. Em 2014, eu estava no Alphacom já, lá de São Paulo. E aí, eu falei, eu não quero mais prestar concurso público. Foda-se, eu não aguento mais. Mas aí pintou uma vaga de procurador municipal de Santo André. Dez vagas. Eu passei em sétimo lugar. Gente, o que faz um procurador? Procura. Alguém viu o meu lanche? Alguém viu a minha chave? Professor, fiquei em sétimo lugar. Tinham dez vagas. Foi justamente quando começou a mudar... Aqueles que mandam a previdência. Então, dois velhão aposentaram. Eu já passei para número quatro, cinco passeio. Tinha jeito. Não aposentaram mais, cara. E eu esperando lá. Validade do concurso, dois anos. E espera um ano. Espera mais seis meses. Eu comecei a pensar. Falei, irmão, vou sair por aí à noite, irmão. Está ligado? Lá, 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 lá. Vou sair por aí à noite, irmão. Fazendo segurança. Fazendo segurança. E aí passou-se mais uma oportunidade de ser servidor. Chega. Desisto. Muito bem, meus queridos. Segura essa manga, então. Vamos para a questão número oito. Sebrasp, a tribunal de... Ah, procurador. Estava falando. Com relação a aspectos gerais do direito penal brasileiro, julgue o item a seguir. A novácio legis em mélios, é a lei mais nova, mais benéfica, se aplica aos fatos anteriores, já decididos por sentença condenatória transitada e julgada, sem violar a proteção constitucional à coisa julgada. Encheu de linguiça aqui, mas aquilo que você já sabe sobre o princípio da retroatividade da lei penal mais benigna. A lei mais benigna, retroage, volta ao passado, produz efeitos ex... Dung, 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 Dunga, 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 com... Gente, ó. Alex Mitchell, a lei melhor. Alex Gravior, a lei pior, mais grave. Alex Mitchell, retroage ao passado, produz efeitos ex-tunque, que significa para trás. Alex Gravior, não retroage para prejudicar, só produz efeitos para o futuro, produz efeitos ex-tunque, para a frente, tá bom? Essas expressõezinhas em latim são chatas, mas vocês já perceberam que a CESP gosta dessas colocações aqui, né? Então, questão número oito, tá certo, só não pode esquecer o quê? Que a lei mais benéfica, retroage, desconstitui, se a intenção transitária do julgado, o réu retorna ao status de réu primário, faz cessar os efeitos penais, mas não atinge os efeitos civis. É isso que você não pode esquecer. Sempre cai essa pergunta chechelenta, que é umas dez vezes já. Muito bom, e vamos para a questão número nove. Mano, eu sempre esqueço o nome desse órgão aqui. Órgão Ebsheiner. Ebsheiner. O que é isso aqui, professor? É algum hospital, caralho. Ó, EBSRH. Ebsheiner. É alemão, irmão. Isso aqui é alemão, é algum órgão nazista. Ebsheiner. Não, mas é algum hospital, se não me engano, sei lá. Bom, advogado, com referência à lei penal no tempo, ao erro jurídico penal, ao concursos de agentes, aos sujeitos da infração penal e a tudo mais que interessa essa porra, julgue o item que se segue. Situação hipotética. É hipótese, irmão. É hipótese. Um crime praticado durante a vigência de lei que combinava a pena de multa para essa conduta. Ah, tá bom. Um crime foi praticado. Todavia, no decorrer do processo criminal, entrou em vigor nova lei que, revogando a anterior, passou a atribuir ao referido crime a pena privativa de liberdade. Então, não pode retroagir. Assertiva. Nessa situação, deverá ser aplicada a lei vigente ao tempo da prática do crime. Perfeito. Gente, ó, princípio da irretroatividade da lei mais grave. Aliás, irretroatividade... Pra cá, né? Princípio da irretroatividade da lei mais grave. Princípio da retroatividade da lei mais benigna. E aí, como é que se faz, então? Quando você é obrigado a aplicar a lei anterior, que é mais benéfica, como se chama mesmo esse princípio aqui? Princípio da... Ó, então, eu gosto de lembrar desse caso. Com todo respeito, a gente comenta uns crimes passados aí, cara, mas não é com o intuito de denegrir imagem de ninguém, mas são crimes que ficaram na história e o meu jeito de estudar direito ficou marcado por esses crimes. Volto a dizer, como a gente ficou velho, a gente ficou velho... Gente, eu vi nascer a lei dos crimes hediondos, cara. Poucas pessoas sabem o crime que deu origem à lei dos crimes hediondos, que foi o crime de extorsão mediante sequestro. Foi esse o crime que deu origem. E quem foi sequestrado na época? Roberto Medina, irmão de Rubens Medina, que era deputado federal. Roberto Medina era o idealizador do Rock in Rio. Eu fui no primeiro Rock in Rio, irmão, 1984. Puta que um barulho. Ea, 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 ea lá, ea, e a lá, ea, 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 a lá, ea, ea. Bom... Tocou Ivete Sangalo também naquela época? Não tocou, ela não tinha nascido ainda. Agora, isso é importante? Cai na prova? Não, mas é interessante, é interessante, não é? Então, eu tô dizendo isso porque... Por quê? Quando que o homicídio qualificado passou a ser considerado crime hediondo? Foi no ano de 1994. Foi a morte de Daniela Pérez que causou isso. Então, quando Guilherme de Pádua foi julgado, o homicídio qualificado que passou a ser considerado hediondo, isso foi no ano de 1994. E o assassinato de Daniela Pérez foi no ano de 1992. Conclusão, Guilherme de Pádua e Paula Tomás não responderam pelo crime hediondo, porque a lei mais grave não pode retroagir para prejudicar. Então, se eu sou obrigado a usar a lei anterior, esse princípio que me autoriza a isso é o chamado princípio da extratividade da lei penal. Beleza? Extratividade da lei penal. Não posso usar a lei mais nova, porque ela é mais... Grave. Sou obrigado a aplicar a lei anterior que vigia a época dos fatos. Então, o enunciado aqui na questão número 9 está correta. E vamos para a questão número 10. CESP-PRF 2018, delegado... Ixi, está alguma coisa errada aqui. PRF, delegado de Polícia Federal, acho que houve algum erro. Meu irmão, nós antes de me cair de... Eu, na minha atual conjectura, eu não seleciono questão não, irmão. Só que é uma advogada, advogada, que é a minha assistente lá em São Paulo, que faz para mim, porque eu não tenho mais estrutura, eu não enxergo. Eu não enxergo. Ixi, 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 ixi. Eu fiz o meu home office, essa primeira vez, essa semana aqui, a mulher entrou em colar. Eu quase desmaiei no home office. Eu, ué, rei, rai. Professor, tiro uma foto do OBS. Falei, mas que OBS, irmão? Onde é que está isso aí? Debaixo do computador? Não, é da tela, porra. Não, a pessoa me ajuda, dizendo, eu não aguento. Eu não aguento mais, professor. Eu estou no bico do corpo. Quando eu digo isso, vou morrer esse ano. Eu tenho um prenúncio disso, eu não sei. Isso que me livre. Algo me disse. Eu não sei, professor. E eu estou acertando, hein? Tem um amigo meu do barco que eu falei, mano, você vai morrer esse ano, morreu na outra semana. Eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que é alguma premonição, professor. Eu acho, eu acho, mas eu estou preparado. Eu estou preparado, estou preparado. Agora eu vou ser batizado. Eu vou ser tudo melhor. Então, segura essa manga aqui, irmão. Foda-se, não dia a prova. Que direção é enunciada. Então, no item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base... Ah, não consigo ler nada. Com base... Maldição! Professor, é assim, não tem o celular. Tem que ser aqui. Com base na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores a respeito de execução penal, lei penal no tempo, concurso de crimes, crime impossível, arrependimento posterior. É o código inteiro. Muito bom. Manuel praticou conduta tipificada como crime. Com a entrada em vigor de nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado, mas a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal. É aquela chamada migração. Nessa situação, Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu a abolicio criminis com a edição da nova lei. E nós já vimos que isso está certo, não é isso? Então, curioso, porque duas questões CESP, banca, quer dizer, concursos diferentes, mesmo tema, tem sempre que ficar meio de butuca. Essa prova, professor, da PRF, eu acho que ela serve muito de termômetro para essa prova da Polícia Federal, em termos de leis, daquilo que pode cair, do assunto que pode ser explorado. Fique sempre atento aí. Vai lá, professor! Manda a brasa, velho! Tá certo a 10 aí? Certo! Tá, então vamos lá. 7. Para a caracterização do estelionato, é necessário haver o emprego de fraude, a provocação, manutenção em erro, a vantagem ilícita e a lesão patrimonial de outrem. Isso aqui está top, artigo 171, todos os elementos do estelionato, se ficar dúvida, pode tatuar no braço aí, todos os quatro elementos. Então, emprego de fraude, obtenção de vantagem indevida, lesão patrimonial e provocação ou manutenção de outra pessoa em erro. Correta? Correta? Entendimento sumulado do STJ a respeito de espécie da combinação e aplicação de penas, regime de execução, julgue. O agente considerado primário que furta coisa de pequeno valor faz jus à causa de diminuição de pena ou furto privilegiado, ainda que esteja presente a qualificadora consistente do abuso de confiança. Então, furto privilegiado, artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Vamos lá, agente primário que subtrai bem, pequeno valor, pequeno valor aqui pode ser considerado até quanto? Um salário mínimo, hoje 1.100 conto. Deixa eu ver que coisa, professor, pra mim isso não é pequeno valor, cara. Pra mim também não é. Porra, meu, um salário mínimo é tomar no cu, mano, dinheiro é pra burro. Porra, um baralho, mano, nossa, me foda pra ganhar essa porra aí, você é doido? As duas horas. Primário, pequeno valor a coisa. O indivíduo pode sofrer três consequências. Substituição. Substituição da reclusão pela detenção, redução de pena, redução de pena de 1 a 2 terços, mesmo quanto na tentativa aqui, ou somente a aplicação da pena de multa. O privilégio previsto aqui, ele está relacionado às circunstâncias pessoais do agente. Então, ele tem natureza jurídica subjetiva. Pela súmula 511 do STJ, a qualificadora objetiva do furto tem compatibilidade com o privilégio. Quais são as qualificadoras objetivas do furto? Todas. Exceto o abuso de confiança. Então, olha só, o privilégio aqui, ele só não se compatibiliza com a qualificadora do abuso de confiança. Porque também está relacionado às circunstâncias pessoais. Um elo de relação entre autor do fato e vítima. As demais são todas relacionadas a meios ou modos de execução, objetivas, portanto. Beleza? Então, essa questão 8 aqui está errada, porque ela fala, inclusive se estiver presente o abuso de confiança, não. Privilégio só vai se aplicar com relação às qualificadoras, se for qualificadora de ordem objetiva. Lembra dessa súmula aqui, que ela é bem importante. Professor, eu queria só fazer um parênteses, se me permitir. Parênteses. Sem liberdade, meu irmão. Fiquei no parênteses, falou desse abuso de confiança, outro dia estava havendo uma questão desse abuso de confiança. E olha como ele às vezes induz você a pensar assim, né? O proprietário da loja saiu da mesma deixando o seu funcionário, o qual depositava nele uma grande consideração tomando conta da Moama. E quando voltou, constatou-se que esse miserável havia subtraído os bens. E a pergunta era, é furto qualificado pelo abuso de confiança? E a minha surpresa foi que não. Por quê? Porque não há abuso de confiança entre proprietário e funcionário. Pela simples relação de emprego, não. Exato. Mas agora essa questão aí, ela trazia essa questão da dubiedade. Por quê? É, externou aí que o dono da loja depositava um alto grau de confiança. Abusou da confiança que ele tinha. O gabarito deu como, a justificativa foi aquela lá, de ser vínculo trabalhista, no caso, né? É, o vínculo de amizade ou trabalhista, por si só, ele não representa necessariamente a incidência do abuso. Mas é necessário que se tenha esse grau de confiança. É verdade. Muito bem, professor. Vai falar mais uma, né? Mais uma, né? Mais duas, né? Pra gente fechar 10, 10, 9. No crime contra o patrimônio em que a coisa é subtraída e a violência é praticada com a intenção de matar a vítima. Eia! Sem que esta chegue a morrer. A conduta é tipificada como tentativa de latrocínio e não como roubo consumado. Nem como latrocínio consumado, conforme definido pela jurisprudência dominante do STJ. Está certo. Está certinho. O que é o latrocínio? Roubo seguido de morte. O que vai mandar? Lembra que nós temos quatro cenários. A gente pode ter o crime patrimonial tentado e a morte consumada. A gente pode ter ambos tentados, ambos consumados. Ou crime patrimonial consumado e morte tentada. Como que você identifica se o latrocínio é consumado ou tentado? Você vê o que acontece com a vida. Se o indivíduo morre, mesmo que não haja subtração patrimonial, que haja tentativa de subtração patrimonial, haverá latrocínio consumado. Se há a subtração do patrimônio, mas o indivíduo não morre, latrocínio tentado. Se os dois são tentados, tentativa de latrocínio. Se os dois são consumados, latrocínio consumado. Tudo bem? Então tem a súmula 610 do STF, que você também vai deixar anotado nessa questão. Mas aqui, o indivíduo quer subtrair e a vítima não chega a morrer em decorrência aqui da conduta dele. Nesse caso, vítima não morreu. Seria tentativa de latrocínio. Questão 9 está certa. Beleza? 10. Um indivíduo penalmente imputável em continuidade delitiva foi flagrado por autoridade policial no decorrer da prática criminosa de furtar sinal de TV a cabo, conhecido como... Gatnet. Caboquete. Aê! Aê, professor! É muito perigoso dar em Caboquete. Muito perigoso. Nessa situação, de acordo com o atual entendimento do STF, aplica-se a analogia ao caso concreto no sentido de imputar ao agente a conduta típica do crime de furto de energia elétrica? Não confunda catraca de busão com conhaque de alcatrão, não é mesmo? Sinal de TV a cabo? Tá lá. Sinal de TV a cabo não acaba. Sinal de TV a cabo não acaba. Deixe falar agora para o senhor, professor. Deixe falar agora. Uma observação. Uma observação senil. Porque eu volto a dizer. Tudo de uma gestação, né? Quando surgiu TV a cabo, quando surgiu isso daí, que até então não existia essa figura, o inicial dos enquadramentos e prisões e julgamentos era nesse sentido. E que parava. E que parava quando começou. Porque era tudo novidade, gente. Começou a furtar sinal de wireless, sinal de TV a cabo. Então, depois que começou, de fato, a amarrar nesse contexto de que, pô, essa porra não é energia, né? Depois que passou a ser. Mas olha que curioso. Uma época nessa vida aqui já foi considerado furto. E hoje o entendimento é que só vai ser equiparada a coisa ali, a móvel, aquela energia que tem potencial para se esgotar. E o sinal de TV a cabo não vai acabar. Então, a 10 está errado. É isso? Só pegar aqui a assertiva. Aplica-se a analogia no sentido de imputar conduta típica de furto de energia elétrica? Não. O sinal de TV a cabo, caboquete, pode fazer. Não vai ser crime. Fica à vontade. É perigoso, não é, professor? Pode fazer. Só gostou de tudo aí, não sei. Pode ter infração administrativa, tá? Você pode ter multa lá, de acordo com a lei de telecomunicações. Mas crime, não. Beleza? Oi? Oi? Acabou. Como é que é? Não, não vou fazer, não. Se for utilizada, se for com relação à produção da energia elétrica, a hidrelétrica, daí sim. Porque está produzindo a energia a partir da água. Agora, furto... Ah, entendi, talvez o contexto que você tenha colocado. Pode colocar, porque a utilização de água, ela passa por uma regulamentação das agências. Administrador. Se o indivíduo vai lá e coloca um desvio, coloca um cano lá, coloca um V lá e acaba desviando, pode considerar sim, não tem problema não. Beleza? Muito interessante isso aí. Vivendo e aprendendo, não é? Muito bem. Pode ir, professor? Oi? É, não, nesse caso não. Não, seria analogia mesmo. Porque você está enquadrando ali. Sim. É, o que você não pode enquadrar são analogias de crimes, mas de fatos, circunstâncias, isso pode ser adotado. Analogia da energia elétrica com energia nuclear, com energia eólica, solar. Essa analogia é admissível. Você não pode comparar um crime com outro. Não sei se conhece a dúvida. É, e até essa conduta aí da subtração de água, tem o código de águas lá também, que tem toda essa regulamentação. Tem sim, pode jogar lá. Código de águas. Tem. Tem mais essas tipificações aí. Beleza? Então vamos lá, meu filho. Vamos lá. Está chegando a hora de você virar abóbora. Essa é a... Muitos já viraram aqui. Então segura mais essa manga. É a questão... Professor, não vou falar nada de caboquete aqui. Isso aí está me deixando... Fica à vontade. Nervoso isso daí. Caboquete, caboquete? Que merda é essa? Mas você falou do peixe bola gato há pouco. Ah, bom. É diferente. Então vamos lá, meu filho. Segura essa onda. É a questão número 11. Eu me lembro dessa questão aqui. PRF. Ou foi PF? Já não sei mais. Depois de adquirir um revólver de calibre 3.8. Eita, revólver bom. Irmão, vou te falar. Você aí, ó. Isso aí é pra molecada. O pessoal adora isso aí da pistola, né? Aqui é pitala. Aqui é polícia, aqui é pitala. Mano, pô. Dá uma segurada, irmão. Dá uma segurada. Essa neurose. Porque é assim. Entra na polícia. Fica alisando a pistola o dia inteiro. Leiro, leiro, leiro. Leiro, leiro. Passa uns 3 meses, 4 meses. Já chega em casa e joga no chão a pistola. É, é, é. É sempre assim, brother. Eu cansei de ver isso daí. E pistola é uma arma, irmão. Que pra não dar problema, tem que ter uma manutenção contínua. Pistola, você tem que todo dia, toda semana fazer rodízio de carregador. Se não, a munição constantemente colocada na mola ali cansa a mola e na hora que você precisar disparar, a mola talvez não tenha força suficiente pra projetar o cartucho pra cima. Por isso que eu digo, irmão, arma padrão de polícia, cara. É o velho e bom 3-8. 3-8, 3-8. Então, você vai... Eu tô te falando, irmão. Você vai ter a sua pistola, irmão. Você vai ter o seu pistolão aí, calma. Mas compre depois uma arma. Eu recomendo um 38, cano curto, 2 polegadas, pequenininho, oxidado. Arma é oxidada, irmão. Arma é preta. Não se compra arma brilhante, irmão. Mas pra quê? Pra você aparecer à noite? Você puxa o bagulho e a luz da lua, todo mundo. Ei! Ei! E você lá, com o niquelado lá. Ei! Ei! Irmão, e a arma é pequenininha. O 3-8, 2 polegadas, desse tamanhozinho. Seis do tambor. Aqui, ó. Canelitia. Agora. Pra andar com arma na canela, não pode andar com calça fusô. Calça de lacra. Aí não dá, irmão. Tem que ser aquelas calçolas de velho mesmo, tá ligado? Boca de cida pra você puxar aqui o oitão e sapecar o couro. Mas. Não, eu tô dizendo que é a arma que salva o policial. Sempre tem que ter uma arma sobressalente, entendeu? Pode confiar só na pistola. Porra. Eu não entendi isso. Confia em mim, filho. Confia em mim. E isso não é ilegal que eu tô falando. É uma orientação. Antes que digam que o senhor tá ensinando a arma, não tô ensinando nada. Tô ensinando normas de segurança. Bom. Mas sabe como é que é? Amanhã vai sair. Professor ensina a usar arma. Não tô ensinando nada, porra. Não vou falar mais nada. Bom. Então, vamos lá, meu filho. Voltamos aqui ao 38. Depois de adquirir um revólver 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado. Sem autorização, em desacordo com determinação legal. Sabia ser produto de crime. No, 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 filho. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia onde foi instaurado inquérito policial. Então, essa, esse é uma situação. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte. Se, durante o processo judicial a que José for submetido, for editada nova lei que diminua a pena para o crime de receptação, ele não poderá se beneficiar desse fato, pois o direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio de aplicação da lei vigente à época do fato. Gente, obviamente que está errado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A teoria da atividade, em última análise, que busca ali delimitar o tempo do crime, é para saber se a época do fato a pessoa era imputável, inimputável, para fins de cálculo da prescrição do crime. Nada impede que, posteriormente, a prática do crime surja uma lei mais benéfica. E, surgindo, ela vai retroagir para beneficiar. Beleza? Por esse motivo aí, a questão número 11 está errada. Tranquila. Questão número 12. PGE de Pernambuco, analista, com relação ao tempo e ao lugar do crime e a aplicação da lei penal no tempo, julgue o item seguinte. A PF gosta muito desses artigos aí. O artigo 4º, o tempo do crime, o artigo 6º, o lugar do crime. Só cuidado, gente. Tempo do crime, lá no artigo 4º, não pode ser confundido com o enunciado do artigo 2º, a lei penal no tempo. Eu já vi muita questão de prova, o cara falar sobre a lei penal no tempo e fazer alusão ao tempo do crime. Ou falar sobre o tempo do crime e fazer alguma alusão à lei penal no tempo. O tempo do crime é aquilo que você já sabe. O que interessa é o momento da ação ou omissão, independente do momento do resultado. A lei penal no tempo é justamente essa que nós falamos agora há pouco aí, sobre os princípios de retroatividade ou irretroatividade de lei mais gravosa. Cuidado para não confundir o artigo 2º com o artigo 4º, porque em ambos esses artigos aparece essa bendita palavra tempo. E o brocardo latino tempus regit actum diz respeito ao artigo 4º, que fala sobre a teoria da atividade. Só uma lembrança para você, porque eu já vi questão desse jeito. Então, voltemos ao caso concreto. Qual era a questão mesmo? Dois, né? Doze. Doze. Obrigado, professor. A superveniência de lei penal seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência. E todos nós sabemos que isso está correto. Crimes permanentes, crimes que se perpetuam no tempo e no espaço. Os crimes continuados são aqueles crimes sequenciais, de uma mesma natureza delitiva. Então, quando se inicia um crime desse e, porventura, entra em vigor uma lei mais grave, aplica-se a lei mais grave. Não é a lei mais grave que retroagiu, mas sim o crime que, em razão da sua continuidade ou permanência, alcançou a lei mais grave. Beleza? Por esse motivo, a questão está certa. Muito bem. E, para finalizar agora, a questão número 13, que é meio que um repeteco. 2018, STJ. Vejamos. Tendo como referência a jurisprudência assumulada dos tribunais superiores, julgue o item a seguir, acerca de crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei penal e institutos. Tratando-se de crimes permanentes, aplica-se a lei penal mais grave, se esta tiver vigência, antes da cessação da permanência. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo, certo. Anima aí, meu filho. Está um... Coragem, meu filho. Está acabando, garoto. Segura essa manga com galhardia. Estupe esse peito, abre esse olho, peida para dentro e blá, blá, blá. Vamos lá. Vai até 15, vai até 15. Vai até 15? Ok, professor. O senhor pediu. Então, segura agora essa desgraça. Deixa eu ver que merda é essa aqui. Ah, tá. Vamos lá. CESP, E-M-A-P. Vai saber. Analista portuário. Esse cara é importante, filho. Está lá no porto, só analisando. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. Situação hipotética. João cometeu crime permanente que teve início em... Trau. Fevereiro, dá pra lá, sei lá. Fevereiro de 2011. E fim em dezembro desse mesmo ano. Certo. Em novembro de 2011, houve alteração legislativa, que agravou a pena do crime por ele cometido. Acertiva. Nessa situação, deve ser aplicada a lei que prevê pena mais benéfica, em atenção ao princípio da retroatividade da lei penal mais gravosa. E é óbvio que não. Não, porque se se trata de crime permanente, entrou em vigor uma lei mais grave, o crime permanente atinge a lei mais grave. Por esse motivo, está errada. Beleza, professor? Então, até a 15, é isso? Ei, professor, não explica direito. E eu fico aqui comendo bola. É o senhor que explica o que eu entendo. 15. Agora eu entendi, professor. Agora sim. E é mais analista portuário. Vai analisando aí, filho. No porto de Paranaguá. Muito bem, garoto. Olha lá. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. No ordenamento jurídico brasileiro, é adotada a teoria da ubiquidade. Gente, e o que significa a palavra ubiquidade? Ubiquidade vem de ubico, que é a capacidade que a pessoa tem de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Isso é inacreditável. É um milagre. Beleza? Beleza, se você ler a Bíblia, você vai ver que tem lá apóstolos. Que olha aí. Está meio que delirando já. Eu estou mesmo com fome. Essa é a verdade. Bom, então... Gustavo me pagou o cachorro quente seco lá embaixo. O que é isso aqui? Vocês comem aquela. Eu não gostei desse lancheonete. O cachorro, mordi o cachorro quente, quase quebrou meu dente, irmão. Bagulho duro. Pau, pau. Se eu jogasse aquele cachorro e alguém matava. Que tal? Mano, não gostei. Mas tudo bem. A salsicha estava dura ou estava dobrada? Professor, saudade demais, hein? Saudade demais. O senhor com o seu podcast, que é que chama? Cabo que é? Podcast. Tudo bem. Vamos segurar essa manga aí. No ordenamento jurídico brasileiro é adotada a teoria da ubiquidade quando se fala do tempo do crime. Ou seja, o crime é considerado praticado no momento da ação ou da omissão. Misturou alhos com bugalhos. Ubiquidade diz respeito a lugar do crime e não tempo do crime. Por isso está errada. Por favor, professor, continue. Continue agora. 11. A causa de aumento de pena e incidente sobre o agente de crime contra a administração pública, que seja ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, é aplicável também ao chefe do Poder Executivo, detentor de mandato eletivo. Galera, isso aqui é entendimento, não está na lei. Você pegar lá no 327 do Código Penal, conceito de funcionário público, parágrafo primeiro, funcionário público por extensão e equiparação, parágrafo segundo, causas de aumento de pena. Então nós teremos a pena dos crimes contra a administração pública aumentada a terça parte se o crime for praticado por quem exerce cargo de confiança ou cargo de função em direção ou assessoramento em empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público. A autarquia está fora. E aí o que o STJ falou? Que quem exerce mandato eletivo também fica sujeito à causa de aumento. Prefeito, governador, presidente da república também está sujeito a esta causa de aumento, 11 correto. Professor, posso eu só um adendo? Um adendo. Por favor. Esse artigo 327, eu sempre bato muito nele, é um dos artigos que mais caem nos crimes contra a administração pública. Um dia eu tive a pachorra, velho, de pegar a prova de 20 anos, aí eu fiquei quicando lá. Meu, típico coisa de velho, tem que fazer, que o crime cai mais, tic, tic, tic. E esse artigo 327 do capítulo 1º, do título 11, é o que mais cai. E além do que, é um artigo subsidiário. Quando você pega a lei de drogas, pena agravada quando o crime é praticado por servidor público. Quem é servidor público? Artigo 327. Você pega lá, estatuto do desarmamento, pena agravada pelo servidor. 327. Você pega crimes ambientais, pena agravada por servidor. Essas leis não dizem quem é servidor público para efeitos penais. É tudo artigo 327. Vale a pena guardar bem esse artigo mesmo, viu? Obrigado, professor, pela interlocução. É sempre um prazer. Obrigado. Não vou dizer a sua introdução, porque pode pegar mal, né? Profissional demais, hein, professor? O Evandro tá vendo ali, Evandro Guedes. Bora lá, 12. No crime de favorecimento pessoal, tá previsto lá no 348 do CP, a prestação de auxílio por irmão do criminoso configura hipótese de redução de pena. Favorecimento pessoal. Auxiliar uma pessoa a se subtrair, auxiliar uma pessoa que é autora de crime, sujeito a pena de reclusão, a se subtrair da ação da autoridade competente. Então, você ajuda uma pessoa, por exemplo, a fugir de um oficial de justiça. Favorecimento pessoal. Você tá ajudando a pessoa. Tem também o favorecimento real, que é você ajudar a pessoa a tornar seguro o proveito do crime fora das hipóteses de receptação. Mas aqui, no favorecimento pessoal, o 348, parágrafo segundo, fala o seguinte. Se o fato é praticado lá pelo Cade, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, não tem redução de pena, não. Tem isenção de pena. Então, tá errado por conta disso. Não vai reduzir a pena. Simplesmente, não vai ter pena. Errado. Quer introduzir, nesse momento? Professor, o que o senhor falou, eu queria dizer o seguinte. Porque isso é inexigível, não é isso? Que uma mãe entregue o próprio filho, que um filho entregue o próprio pai, não pode. Quer dizer, em tese, se bem que eu ando vendo umas coisas muito diferentes, viu? Essas coisas diferentes que vocês andam vendo aí, cara. Mãe matar filho, filho matar... Só tem o nome, sabe o que é isso? Apocalipse, irmão. Apocalipse. Falando sério, o mundo vai acabar. Então passe no concurso agora. Se eu tenho gostinho, pelo menos. Se não, você vai passar, que vem o meteoro. Fica a dica, passe agora. Amém. 13. Imagina se o Norberto deu uma aula com o Felipe, né? Os dois ficam de joelho dando aula. 13. O crime de prevaricação, previsto 319, é classificado como crime funcional impróprio, pois somente pode ser praticado por quem ostente a qualidade de funcionário público. Então vamos lá. Crime funcional, praticado por funcionário público. Ele pode ser um crime funcional próprio ou impróprio. Crime funcional próprio é aquele em que, se você tirar a condição de funcionário público do agente, opera-se uma situação de atipicidade absoluta da conduta. Então a prevaricação, fazer ou deixar de fazer algo movido pelo sentimento pessoal. Tira a condição de servidor de funcionário público do agente particular. Está lá. Está com uma pilha, uma caralhada de coisa para resolver. Se ele escolhe o que vai fazer primeiro, tem crime? Não. Atipicidade absoluta. Mas isso está relacionado com o crime funcional impróprio? Não. Isso aí seria crime funcional próprio. O crime funcional impróprio, que é mencionado aqui na questão, é aquele em que você tira a circunstância de funcionário público e o fato segue sendo crime. Por exemplo, peculato furto, funcionário público que vai lá e furta. Se um particular vai lá e subtrai o mesmo bem, não responde por peculato furto, responde pelo 155. Simplesmente furto. Essa questão aqui, então, está errada pela classificação utilizada. É crime funcional próprio. Não é impróprio, não. Errada. 14. Tendo como referência a jurisprudência... Ah, 14? Fudeu aí. 15. O fato de uma vítima de agressão sobreviver à injúria corporal, mas devido a isso perder toda a função renal direita, sem acometimento do rim esquerdo, caracteriza o crime de lesão corporal de natureza leve. Lembra que o crime de lesão leve... Como é que você identifica quando é lesão leve? Por exclusão, né? Só cuida para não falar que... Eu entendi o que você quis dizer com o subsidiário. Não vai ser os outros. Vai sobrar só ele, né? Então você chega até ele por exclusão. Se não for gravíssimo e não for grave, se você não tiver nenhuma hipótese que qualifique, vai sobrar lá a lesão leve. Então, se você sofre uma lesão, comprometeu um dos seus rins, você vai falar que isso é leve? Porque é uma questão até lógica. Você não precisa nem conhecer o texto de lei. Está errado por conta disso. Mas nesse caso, seria uma lesão corporal grave ou gravíssima? Grave. Quantos rins você tem? Dois. Fudeu um. Com um você vive, filho. Esse é o entendimento de hoje. Quantos olhos você tem? Dois. Se fudeu um. Com o outro você enxerga. Lesão grave. Dente. Quebrou o dente. Lesão grave. Tudo bem? A ideia da lesão gravíssima é só se você tiver perda de membro ou incapacidade permanente. Lembra lá, já fiz várias vezes, né? Pida e peida. Tá? Peia! Tá errado. Beleza? Vai lá, professor. Toca o pau. Beleza. Já estou entrando aqui. Nas partes especiais também agora aqui, eu acho. Beleza, professor? Vai de parte especial. Então vamos aqui pra nós já. Que horas você vai, meu filho? Não, só vou urinar. Ah, de sacanagem. Vamos embora dessa porra aqui. Mas vamos lá mais um pouquinho. Eu queria aproveitar o rinçêgio aqui. Vou contar uma história. É lógico. Estou aqui e eu tenho que contar a história. Quem foi meu aluno lá de São Paulo já sabe dessa história aí. Mano, esse negócio de lesão corporal grave. Gravíssima, né? Uma vez eu estava perseguindo um criminoso. Perseguindo não. A viatura estava passando na favela lá. Aí uma mãe parou a viatura. Ah, socorro, mas senhora. E essa piora ocorreu esse que tem quando para a viatura. Aí o policial brecou a viatura. A mulher. Meu Deus. Me ajuda. Minha filha está esfaqueada aqui. E de fato, a moça levou uma facada na barriga. O cara sabia usar a peixeira. Que ele meteu aqui na pança, puxou. E a barrigada saiu pra fora. E um monte de vísceras, sabe? Quando eu olhei e falei, pelo amor de Deus. E a moça falando. E a velha. E agora? Falei, rápido, vovó. Rápido. Traga-me toalhas úmidas e um copo de pica. Porque não interessa. Traga-me. Aí ela trouxe as toalhas úmidas. Você não pode pegar as vísceras e botar pra dentro. Tem que deixá-las molhadinhas. Até chegar o resgate. Peguei as toalhas úmidas. Cobri as vísceras. Peguei a pica e bebi. Põe a pica pra você. É lógico. Estou em estado de choque. É lógico pra mim? Pra quem vai poder ser? E aí saí correndo atrás do criminoso. Era uma favela. Desaparecia tudo, né? Meu sonho não via. Favela aquelas quebradas. Aí entrou lá procurando o cara. Aí uma menininha lá. Falei, tá ali. Falei, então é agora. Já deu um punta pé na porta, rapaz. A porta bateu e voltou. Pensei que não tinha ninguém, né? Porque voltou. No que eu entrei, o cara com o caibro de madeira. Mas dessa grossura aqui, ó. Preciso de botar telha, sabe? No que eu entrei, o cara deu na minha cara. Eu... Caí de costas do chão. Eu vi estrela, irmão. Os revólveres espirraram assim. E o cara veio pra cima de mim. E eu fugindo. Noni. Noni. E ele... Quando ele foi dar uma arretada na minha mão, entrou no revólver. Ele eu... Pegou aqui do bicho. Tuf, aqui do queixo. Saiu por aqui. Miolo caindo. Caí em cima de mim, assim. Aquele miolo na minha cara. Isso é uma ficção jurídica. É uma história. 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 Estava contando aqui uma lesão corporal grave. Gravia. E o curioso, que eu fiquei com o olho todo fodido, cara. Eu olhei no banheiro do barraco lá. Aqueles espelhinhos de favela, sabe? Aquelas moldurinhas de madeira laranja. Aqueles espelhinhos. Eu olhei assim, se o olho vermelho. Eu... Uau! Estou cego! Fui no médico e ele falou, se teve um derrame ocular. Falei, puta, mas o que eu fiz no dia seguinte? Olha quem é uma geração. Minha preocupação era estética. Eu fui no sapateiro e mandei fazer um tapa-olho de pirata. E no outro dia eu fui trabalhar no tapa-olho. Estava lá. Os policiais, meu, e a impressão era feia, porque era um tapa-olho, um bigodão que eu tinha, assim, a boira, assim, meio assustável. E aí a vista foi voltando, porque entra naquele problema do debilidade permanente de membro, sentido ou função. Essa palavra permanente tem que ser interpretada com cautela, porque permanente não significa necessariamente para sempre. E sim por tempo indeterminado. Então eu fiquei lá seis meses sem olhar, aí o olho foi voltando. Foi voltando, mas eu continuei com o tapa-olho. Aí eu olhei as ocorrências, as policiais, e aí você viu o olho, eu... Professor, vou fazer mais duas aqui, beleza? Com a vontade. E aí a gente, se o senhor vai querer fazer mais alguma coisa, além de um... Como é que é? Um podcast? Um Benton Quest? Não sei o que eu quero fazer aí. Está falando aí toda hora. Bom, então vamos lá. A questão seria agora, como eu falei, as minhas de parte geral, acho que acabou. 16. PM das Alagoas 2018. Tivemos a honra de estar lá, nesse dia, nesse concurso. E para a surpresa nossa, a prova da PM de Alagoas, CESP de penal, foi mais difícil que a prova da Federal de penal, da PM de Alagoas. Uma baita prova. Todos os professores falaram, puta, que prova é essa? Que prova é essa? Bom, então, veja lá. Soldado da PM, julgue o item a seguir, com base no que dispõe o Código Penal. Situação hipotética. O indivíduo desferiu facadas em alguém com a intenção de matar. A vítima veio a óbito três semanas depois. Acertiva. Nesse caso, considera-se praticado o crime desde o momento em que as facadas foram desferidas, momento da ação, ainda que somente em momento posterior tenha ocorrido a morte da vítima. Resultado almejado pelo agressor, está certa, não é isso? Teoria da atividade, tempo do crime, momento da ação ou missão, é o que interessa, independente do momento do resultado. Resultado, e segura aí, irmão, essa derradeira aí, John, TRF1, que é a questão 17. Em 7 de janeiro de 2017, João praticou o conduto que, à época, configurava crime punível com prisão. O resultado desejado pelo autor, no entanto, foi alcançado somente dois meses depois, ou seja, em 7 de março do mesmo ano, momento no qual a conduta criminosa tinha a previsão de ser punida com pena menos grave de restrição de direitos. Nessa situação hipotética, de acordo com a lei penal, considera-se praticado o crime somente em 7 de março de 2017, momento em que se alcançou o resultado desejado. Mais uma vez, não, porque para fins do cálculo do tempo do crime, o que interessa é o momento da ação ou missão, e não o momento do resultado. Beleza? Professor, quer encerrar? Vamos lá, vou resolver mais duas aí também. Então, fica à vontade. Faça a régua. Obrigado. Sim, senhor. 16. Conforme o entendimento do STF, a persecução penal por crime contra a honra do servidor público, no exercício de suas funções, é de ação pública condicionada à representação do ofendido? É essa ação penal que vai ser aplicada? Está errado, por quê? Súmula 714 do STF, a competência concorrente. Pode ser privativa do ofendido, mediante ação penal privada, ou competência do Ministério Público, mediante representação, ação penal pública condicionada. Então, Súmula 714, esta aqui está errada. Oi. Perfeito. Quando for agente público e relacionada ao exercício da função, tá? Por amor de Deus. 17. A configuração do crime de moeda falsa exige que a falsificação não seja grosseira. Beleza? Correto. Lembrando que a falsificação grosseira, ela não vai ser apta para caracterizar crime de moeda falsa, mas pode caracterizar estelionato, Súmula 73 do STJ. Fechou? Norb, quer fechar? Vai que é tua. Fechar? Eu vou dar um adeus, então. Meus queridos. Vem aqui pertinho. Ah, meu Deus, estou meio com medo. Não, não vou te beijar agora. Para me agarrar de novo, você faz cosfite. Eu faço. Tudo bem. Você vai fazer comigo amanhã. É! Gente, queria agradecer a paciência de todos, a garra de vocês, a disposição de vocês. Isso é sinônimo de que vai dar certo, entendeu? É só gente que tem vontade, ânimo, expectativa, coragem, que está até uma hora da manhã, ralando aqui, buscando sempre mais algum tipo de conhecimento. Então, bota a fé no seu taco, irmão. Não se intimida com quantidade de candidatos, que isso não quer dizer absolutamente nada. Você está concorrendo lá pela sua vaga. Isso que interessa, bota a fé em você que vai dar certo. Ok, professor Lucas? Por favor. Senhores, valeu, obrigado pela paciência e para quem está desde a última madrugada, para quem veio na aula de hoje à tarde. Aqui eu lembro de umas carinhas aí, o Júlio também. Tamo junto, valeu. Fé na missão. Tamo junto sempre e... Trau. Trau.